Olá, gente ecrética! Sejam todos bem-vindos ao canal da Doutora Lia. Se você não é inscrito, inscreva-se. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Desde já agradecemos. Também siga-nos nas nossas redes sociais. Hum, que tal hoje um bolo delicioso? Você pode deixá-lo totalmente fit se você quiser. No lugar do açúcar, você pode usar o açúcar em pó diet. Aqui nós vamos usar o mascavo. No lugar da farinha de trigo, que não tem aqui nessa receita, você vai usar a farinha de aveia. Se você quiser sem glúten, você compra essa farinha de aveia. Se você não encontrar em formato de farinha, você compra em flocos e processa ela ou no processador ou no próprio liquidificador. Então, vamos à receita? Vão três ovos inteiros, uma xícara de açúcar mascavo. Vamos bater. Agora, uma colher de sopa cheia de essência de baunilha e uma de óleo de coco ou azeite de oliva extra virgem. Vamos colocar agora dois potes de iogurte. Se você quiser sem lactose, você compra o sem lactose. Vamos bater mais um pouco, até deixar tudo homogêneo. E agora, vamos colocar a farinha de aveia. Coloque tudo. Vamos batendo mais um pouco. E agora, por último, o fermento químico. Uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Vamos agora devagar, toda vez que a gente usa o fermento, a gente faz delicadamente. Vamos colocar agora as castanhas e as gotinhas de chocolate. E entornar aqui com o pão duro. Sabendo que você pode usar passas, você pode usar nozes. Vamos pegar aqui uma forma, tipo o bolo inglês. E vamos passar a manteiga e enfarinhar com farinha de arroz. Se você não quiser enfarinhar, não tem necessidade. Vamos colocar toda a massa. Dar uma ajeitadinha nela. E colocar no forno a 170 graus, por 40 a 45 minutos. Vamos só picar as gotinhas de chocolate. Olha isso, gente. Não esqueçam de dar uma força para o canal, que é novo. Vão lá, se não se inscreveram, se inscrevam. Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos futuros. Olhem os vídeos que já existem lá. São mais de 50 vídeos de matérias bem diferentes, bem ecléticas. E também dê o like se você gostou. Compartilhe no grupo de amigos, nas suas redes sociais. E assim vocês vão estar ajudando o canal para nos incentivar a continuar a fazer esse trabalho. Muito obrigada. Então, gente eclética, se gostaram das novidades, deem um like. Também deixem nos comentários sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.